E agora, vai fazer o que? Colheita de abóbora. Mais abóbora? Delícia, eu amo. Não acaba nunca? Acaba nunca, graças a Deus. Espera aí, vamos ver uma bonitinha. Abóbora coração. Boazinha. Boazinha? Olha lá. Grandinha, hein, seu Davi? Grande nome. Volta, Dona Aranha. Essa aqui tá boa já, né? Ah, eu acho que tá. Olha o tamanho da criança. Nossa, tem mais uma moranga. Laranjinha ali, ó. No meio do mar. Não, aqui, bem aqui. Aqui, ó. E mais, aqui, ó. E mais? Três. Dá a mesma? Coração. Coração. Essa é gostosa. Oh, fartura. Tem mais uma diferente aí. Tem uma aqui, ó. Uma moranguinha aqui. Tá boa ela? Ah, tá. Laranjinha. Tá pequena, mas tá. Tá solta. É, então. Sinal que já passou do tempo. É, já tá no jeitinho. Junta todas aí. Junta todas aí. Junta todas aí. Vamos ver. Ainda vamos, se bobear, achar mais, né? Achou outra, hein? Uma pequenininha. Vamos lá que eu levo. Aô, beleza. Quero ver pra levar no barranco. Lá pra cima. Hã? Quero ver levar lá pra cima. Kika! Olha ela ali. Vem aqui, ó, preguiçosa. Não vem, né? Filha da mãe. Tá chovendo, né? É, assim que a gente gosta. Como faz quando tá assim que vai chover? Assim que vai chover, segundo o papai. Vamos ver se essa represa enche, finalmente. Não dá nem pra enxergar o morro lá do outro lado, ó. Tá. Olha que brincadeira. Que brincadeira que tá aqui. Essa é a cara e dois. Essa é a cara e dois. Que brincadeira que tá aqui. 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 Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Nossa. Que brincadeira que tá aqui. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixe seu like. Deixe seu like. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. E tenha sempre um vídeo. E tenha sempre um vídeo. E tenha sempre uma KV com você.